Isso aqui vai ficar mamão com açúcar pra você. Por quê que vai ficar mamão com açúcar? Vai ficar mamão com açúcar porque você já ensinou o subconsciente modelo emocional e você vai ser disciplinado pra parar no parâmetro positivo e negativo de tempo. E aí você vai ficando cascudo naquilo. Ficou cascudo, né? Ganhou experiência, ficou firme, mente forte, centrado, focado, determinado no que você estudou e vai aplicar pra buscar, pra tirar resultado do mercado. Aí não tem pra ninguém. Aí, meu irmão, pode ter dia do que for. Não tem dia de fôlego. Você vê como eu me importo no mercado? Às vezes o mercado tá muito rápido, eu chego lá e já tomo um... Esses dias, tomei 1.700 conto pra trás. Claro que foi no total, né, do stop. Mas e aí, qual o problema? Fui lá e busquei. Não tem problema, não tem isso. Você tem que modelar o seu emocional pra você ter frieza, pra você saber o que você tá fazendo. Igual hoje, a mesma coisa. Beleza? Aí o que o Zuka falou, hoje o mercado tava horrível. Fiz um pontinho e cai fora. Tá ótimo, perfeito. Entendeu que o mercado tava horrível. Pegou aquele um pontinho e falou, cara, pra que eu vou buscar parâmetro? Não é meta? Acabou. Um pontinho, amanhã tem mais. Essa é a parada. Tá bom? Mestre, eu fiquei com 700 negativo hoje. Mas a semana passada eu fechei minha semana com 2.700 positivos. Francisco, perfeito. Tá dentro ali do... Tá dentro dessa margem aí, positiva, né? Então você tá com dois pau pra frente. Perfeito. Tá? Mas usem sempre os parâmetros pra que você possa ensinar o seu subconsciente de modelação emocional. Galera, presta atenção. Não importa o seu operacional. Presta atenção nisso aqui. Não importa o seu operacional. Se é tape reading, se é tela cega como eu opero, se é gráfico de pontos, se é gráfico rank, se é gráfico de 5 minutos, se é análise técnica, se é análise... Não importa. Se você não ensinar o seu subconsciente de modelação emocional, meu irmão, você não vai ganhar dinheiro. Pode chorar. A gíria e poca vai chorar e vai piar e vai, sei lá, não vai ganhar dinheiro. E ponto final. Ponto final. Você precisa do emocional modelado. Você precisa do subconsciente ensinado pra aplicar, cara. Pode ser a regra que for. Não tem como. Essa é uma profissão que nós somos atletas da mente. Nós somos atletas da mente. Nós não somos atletas de futebol que precisa do físico, de basquete que precisa de físico, do tênis que precisa de físico. Não. A gente precisa que é de mente, é de cabeça. É de subconsciente treinado e é de emocional modelado pra profissão. Acabou. Ponto final. Aqui você tá sentado. E a cabeça que manda comprar, vender. A cabeça que manda você não ter dia de fúria. Diferente do tênis. Você pode saber jogar o que for, mas se você não tiver perna, esquece um jogo de três horas, irmão. Essa é a parada. Aqui nós somos atletas da mente. Você não tiver um subconsciente ensinado e um emocional modelado, esquece, filho. Esquece, filho. Você não vai ter resultado. Pode ser o operacional que for. Beleza? Então, Herman, como lidar com dia de fúria? Se preparando pra ele. Se preparando pro dia que não tá bom pra você. Como? Respeitando o parâmetro positivo. Porque se você não respeita o positivo, você nunca vai respeitar o negativo. Vou repetir. Vou repetir. Tem muita gente errando nisso. Se você não respeita o parâmetro positivo, você nunca vai respeitar o negativo. Muito menos o de tempo. E se você não respeita esses três parâmetros, sabe o que vai acontecer? Você não vai ensinar o seu subconsciente, não vai modelar o seu emocional. Ponto final. Pode ser o operacional que for. O gráfico que for. A forma de olhar o mercado que for. Não vai. Ninguém ensina isso pra vocês que eu tô falando aqui. Ninguém ensina. Ninguém ensina na internet ensinar subconsciente e modelar emocional. Ninguém. Perfeito? Então, como lidar com o dia de estúrias? Se preparando. Ensinando o seu subconsciente e modelando o seu emocional. Certo? Tchau. 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 Tchau.